Olá pessoal, aqui é o professor Júnior e hoje gostaria de pedir para vocês que curtam e compartilhem muito esse vídeo porque nós vamos falar sobre um tema de grande importância, que é justamente sobre a morte de um bebê com a doença chamada de coqueluche e já fazia cerca de 3 anos que não existia nenhuma morte relacionada a essa doença aqui no Brasil. Então só para a gente entender um pouquinho, a coqueluche é uma doença que é causada por uma bactéria e ela de início parece muito com resfriado. Então o paciente vai ter uma tosse, nariz escorrendo, ele vai ter alguns espirros. Então assim, são situações muito comuns da gente observar. Porém, com o passar dos dias, essa tosse vai começando a ser uma tosse mais intensa. Ela pode ser tão intensa, pessoal, que o indivíduo pode ter falta de ar, inclusive não conseguir respirar por alguns segundos e ter até algumas lesões nas vértebras de tão intenso que é esse ato de tosse, tá? Nesse contexto, entendendo a doença, vamos falar agora um pouquinho sobre o bebê, né? O que acontece? As crianças, elas não têm imunidade contra essa bactéria da coqueluche, tá certo? Então o que acontece? O que a gente aconselha é que a mãe, durante a gestação, ela tome uma vacina ali que permita proteger a criança contra a coqueluche. Uma vez que a mulher, estando grávida, se vacina, ela vai produzir anticorpos e esses anticorpos vão conseguir proteger o bebê, inclusive após o nascimento desse bebê. Então ele vai ficar protegido por alguns meses. Esse tempinho em que ele vai ficar protegido é o tempo necessário para que o bebê, ele comece a tomar a vacina pentavalente, que ele vai tomar com 2, 4 e 6 meses. E depois ele ainda vai fazer a utilização de uma segunda vacina, que vai ser a vacina DTP, que vai inclusive também protegê-lo da coqueluche. Então perceba que esse bebê, essa criança, ela vai ter um esquema vacinal bem grande, bem complexo, para de fato permitir com que ocorra realmente essa proteção. Mas quando a mãe toma a vacina, é muito mais fácil de proteger esse bebê, tá certo? Então o que a gente aconselha é que as grávidas, elas procurem os atendimentos de saúde, o serviço de saúde, busquem a vacinação e também sigam ali o calendário vacinal para o bebê. com o intuito justamente de livrá-lo não só da coqueluche, como também de outras afecções infectocontagiosas. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e até a próxima!